Sem trégua, a chuva segue com estragos em vários municípios. Em Álvares Machado, produtores enfrentam dificuldade para escoar a produção. Afinal, pontes e estradas rurais estão danificadas. Na cidade também há ruas intransitáveis. A prefeitura decretou situação de emergência. A cabeceira dessa ponte não aguentou o volume d'água. A passagem ligava o bairro rural quilômetro 4 a Álvares Machado. Cerca de 30 famílias de pequenos produtores foram prejudicadas. Em outro local, no bairro Cruzeiro, a situação é pior. A encosta onde ficava a cabeceira da ponte, que é de concreto, desabou. Há apenas essa passagem improvisada de madeira. Lá do outro lado, a vida dos produtores rurais ficou bastante complicada. Como aqui nessa ponte só passam veículos menores e ainda assim é arriscado, para escoar a produção é preciso dar uma volta, onde o percurso aumenta em 25 quilômetros. Antes, o caminho para cerca de 40 famílias era de apenas 15 quilômetros. Segundo o diretor de Agricultura e Meio Ambiente em Álvares Machado, as chuvas constantes causaram mais estragos. Também houve prejuízo nas estradas, houve também rompimento de barragens e curvas de nível. Então teve, além da perda da produção agrícola deles, ainda as estradas com problemas de buraco, erosões, alagamentos. Algumas estradas rurais estão cheias de atoleiros, como esse. O Antônio, que é produtor rural, está preocupado. Feia a estrada, hein? Rapaz, quando chove ninguém passa nessas estradas, hein? Só trator e cavalo. A prefeitura decretou situação de emergência por afirmar que não tem recursos para recuperar os estragos causados pelas chuvas. Nós estamos tentando, através da defesa civil, estamos pedindo auxílio do governo estadual e federal para a gente conseguir atender essas demandas. Nós estamos tentando agilizar o máximo possível para que esses produtores não sejam mais prejudicados que já estão no caso, né? Na zona urbana, mais prejuízos. No Parque dos Pinheiros, essa avenida, que por décadas é de terra, ficou cheia de erosões. Haja manutenção no veículo, afirma a Rosimeire. Você não vem se arrumar carro, fura pneu, suspensão. É difícil. E nem sempre você tem dinheiro para arrumar, né? Então o carro às vezes fica mais parado do que andando. Mais indignado ainda está o Juraci. A enxurrada causou essa enorme erosão bem em frente à casa dele. É impossível chegar de carro. Para o pedreiro, é decepção atrás de decepção. Nesse dia agora, sabe que a minha mulher, cara? A minha mulher ficou ruim, cara. Ficou ruim aqui. E eu tive que pôr ela aqui no meu ombro e que levar, cara. Ou que levasse lá em cima, mano. O que é isso, rapaz? Oi, senhor. Ô prefeito, ô prefeito, pelo amor de Deus, prefeito. Oi, você vem aqui ver, vem aqui ver. Complicado, hein? Olha, segundo a Prefeitura de Álvares Machado, o reparo na Avenida do Parque dos Pinheiros e em outras regiões afetadas só vai ser realizado quando parar de chover. O município estuda ainda decretar estado de calamidade pública caso a situação se agrave.